E aí galera ligado no canal Drago Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje eu vou ensinar pra vocês como criar uma conta no Twitter Apesar de ser muito simples, muitas pessoas ainda tem essa dúvida que não tem uma conta no Twitter por não saber nem como se mexe Então pra você poder se comunicar de forma mais rápida, mostrar o que está acontecendo com você todo dia você pode criar uma conta no Twitter, ou então, como no meu caso criar uma conta pensando mais no seu canal do Youtube Pra você criar uma conta no Twitter, basta você digitar na sua barra de endereço twitter.com, assim como está aparecendo aqui no vídeo Vou colocar o nome da minha conta com Drago Tutoriais Se você for logar, basta você vir aqui nessa parte superior Como você não vai fazer login da sua conta, então basta você vir aqui nessa parte de baixo onde tem a opção logo no Twitter, inscreva-se Basta você clicar aqui e colocar seu nome No meu caso, Drago Tutoriais Meu e-mail E a senha que eu vou criar aqui Basta clicar aqui nessa opção, onde está amarelo Inscreva-se no Twitter Pronto Pronto, participe hoje do Twitter Dragontutoriais DragondicasTutoriais DragondicasTutoriais ArrobaGmail.com Força da minha senha Nome de usuário Vou colocar Aqui pessoal, o nome de usuário Eu já tentei 10 vezes aqui Fiz um corte aqui no vídeo E eu tentei Drago Tutoriais E já tem esse nome de usuário Alguém já pegou esse nome Então depois de tanto tentar Eu escolhi abreviar aqui Pra Drago Tutors Isso com muito sacrifício Eu gostei de achar esse nome Então Vocês vão ter um pouco de trabalho também Pra procurar o nome de vocês O nome que vocês queiram logar No canal de vocês Depois de pronto Tem aqui a opção Personalize o Twitter de acordo com os sites Que eu visitei Tem essa opção Você personalizar seu Twitter assim E eu vou direto aqui Já está marcado aqui Mas eu não vou marcar essa opção não E vou direto aqui no inscreva-se Vai aparecer aqui né Brasil Claro né O código que eu estou aqui Digite seu celular E está pedindo o número de telefone Então basta você digitar o seu telefone Próximo passo Esperar agora o código de verificação Pessoal o código já chegou aqui pra mim Que é esse código aqui Clicar em verificar Estamos felizes por você estar aqui Drago Tutoriais Então bem simples Bem fácil criar aqui né Basta você seguir agora alguns passos aqui Quais são seus interesses Vai marcando aqui né O que te interessar Você escolhe né Por enquanto aqui Nada aqui nessa Alguns canais aqui Sugestões para você Vai aparecer pra você Algumas sugestões Que você possa seguir né Então Algum desses aqui Tenho certeza né Que eu já conheço né Então já vou Seguir a maioria Bom Tem a opção agora Pra você colocar uma foto Você pode enviar uma foto Ou tirar uma foto Pra enviar uma foto Basta você clicar Enviar foto E Ir dentro da sua pasta Onde você guardou a foto Que você deseja E pegar No meu caso Será uma logo Então tá aqui Vamos aplicar Pronto Drago Tutoriais Basta eu clicar aqui em continuar Encontre pessoas Que você conhece Bom Vou pular esse passo Basta eu vir aqui Caso você queira Basta você ir no seu e-mail E vir aqui nesses locais Nem procurar Onde que você Tem alguma dessas pessoas Aí pra conectar Aqui ao Twitter Encontramos pessoas Que você conhece Então tem várias outras Aqui Então vou desmarcar aqui E vou continuar Pronto Já tô seguindo aqui Algumas pessoas Agora né Vocês viram aí no começo 40 pessoas aí Eu seguindo E tá aqui a minha conta Minha conta tá criada Agora tem um perfil aqui Drago Tutoriais E é isso que eu queria mostrar Pra vocês Tem uma conta aqui no Twitter Muito obrigado pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Inscreva-se no canal Clique em gostei E compartilhe o vídeo Se possível Valeu Muito obrigado E até mais pessoal E até mais pessoal